Achamos que a guerra tinha finalmente acabado. Hoje, uma era de paz começa. Achamos que a felicidade seria eterna. Achamos que a nossa luz nunca se apagaria. O céu está estranho. É agora, Galadriel. O momento que temíamos. O mal não dorme. Ele aguarda. Além da escuridão, como uma sombra tentadora para nos enterrar sobre a montanha. Ele não tem um só nome. Tem muitos. Já ouviu falar dele? Ouviu falar de Sauron? Se esse mão em ascensão não for detido, ele irá nos dominar. Encontre a luz e a sombra não te encontrará. Juntos podemos sobreviver! Lute ao meu lado. Cada um de nós deve decidir quem vai ser. Não há confiança entre o martelo e a pedra. No fim, um dos dois vai se partir. Você ouviu muitas mentiras sobre a Terra-média. Um dos dois. Um dos dois. Um dos dois. Um dos dois. Um dos dois.